Não é como a história acaba, mas o lugar onde ela começa. E hoje eu venho falar com vocês sobre alguns filmes que estão concorrendo aí na categoria de melhor filme, como Duna, Ataque de Cães e hoje venho falar com vocês aqui sobre o Belfast. Assim como muitos de vocês, eu estou aqui na corrida para assistir pelo menos a todos os filmes indicados na categoria de melhor filme, porque depois do advento da Netflix, desse mercado de streamings, onde a gente tem aí uma porção de séries e agora com o Hacklist aqui eu quero falar com vocês também do maior número de séries possíveis, a gente fica agora com esse tempo dividido entre séries e filmes, então eu ainda realmente não assisti a todos os filmes dessa categoria, mas quero fazer isso até o final dessa semana e por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui do Belfast, que já está aí há um tempinho em cartaz, mas como eu vi ele agora recentemente, venho agora conversar com vocês sobre esse mais novo filme do Kenneth Branagh. Ó galera, Pizza da Praça! Ganhou o merchan, viu? O Belfast é um daqueles exemplos que mostram pra gente que o importante é você continuar tentando, é você estar sempre perseverando, porque o cara, por exemplo, lançou O Morte no Nilo, que é uma produção cheia de altos e baixos, que ficou muito aquém da qualidade que a gente sabe que o Kenneth possui, mas também lançou O Belfast, que é um filme super emocionante, super tocante, que está aí concorrendo na categoria de melhor filme do Oscar de 2022, então é um exemplo ótimo que a gente não pode deixar de perseverar, não pode deixar de tentar sempre. Primeiramente, eu preciso falar sobre a fotografia do Belfast. Esse preto e branco simplesmente ficou maravilhoso e a montagem do filme é bem interessante, porque ele vai mesclar esse preto e branco em alguns momentos também com o colorido. A gente tem ali, por exemplo, uma cena onde uma parte do elenco está assistindo a uma peça teatral e o que está rolando no palco da peça está em cores, está colorido, mas a plateia está em preto e branco e o reflexo de quem usa óculos de grau ali durante essa cena, você percebe o colorido dentro da lente do óculos de grau dos espectadores, então o cara fez um excelente trabalho de fotografia. Segundo ponto super importante de Belfast são as atuações. A gente tem aqui um elenco super bem dirigido e afiado. A gente consegue perceber nitidamente que essa direção cirúrgica e sensível do Kenneth Branagh conseguiu extrair o melhor que esse elenco super talentoso, super estrelado possui. E um elenco com a Judy Dent, a Katrina Balfe, o Kiara Hintz e o molequinho lá que rouba a cena em todos os momentos desse filme, o Jude Hill, facilitaram demais o trabalho de direção do Kenneth Branagh e ele consegue até extrair um trabalho legal de atuação do Jamie Dorman, que pra mim sempre faz papel de Jamie Dorman em todo o tempo, mas é que o Kenneth Branagh conseguiu extrair muita sensibilidade, muita emoção e muita verdade desse cara. Outro ponto e outra curiosidade que eu preciso citar aqui é que Belfast é praticamente uma autobiografia do diretor Kenneth Branagh. Belfast conta a história de um menino de 9 anos que mora na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, durante a década de 60, que foi um período super complicado politicamente e socialmente nesse país. Naquele momento da história, a Irlanda do Norte vivia um forte conflito religioso e social entre católicos e protestantes. E a família do Bunch, desse menino de 9 anos, que é praticamente como se fosse o Kenneth Branagh dentro dessa história, é uma família protestante que mora numa rua, num gueto católico. Então você já imagina toda a confusão que essa família viverá nesse período super conturbado da história. E como a gente acompanha todo esse contexto a partir do ponto de vista do Bunch, desse menino de 9 anos, então a gente tem aí um ponto de vista super sensível, infantil, lúdico e engraçado desse momento conturbado, como eu já havia falado aqui anteriormente. Belfast é aquele típico filme de drama com pitadas de comicidade que vai te emocionar praticamente do início ao fim dessa projeção. Se você curte um belo drama de época com um excelente elenco, com uma excelente fotografia preto e branco, uma excelente trilha sonora, com um molequinho que rouba a cena em diversos momentos, Belfast é uma ótima pedida pra você e pra mim ele é um dos favoritos nessa categoria de melhor filme no Oscar 2022. Esse meu vídeo sobre o Belfast veio um pouquinho atrasado, tá? Até o final dessa semana, antes de sábado, obviamente, porque domingo já é entrega do Oscar, então até sexta-feira eu vou estar soltando mais algum outro vídeo sobre alguma outra produção que está concorrendo nessa categoria de melhor filme no Oscar 2022, tá bom? Então fica tranquilo, vou deixar também aqui na descrição do vídeo os links dos outros vídeos sobre os filmes que estão concorrendo na categoria de melhor filme, eu já fiz aqui sobre Duna, Ataque de Cães, outros também, então vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você já assistiu a Belfast, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa excelente produção do Kenneth Branagh, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante, dá uma força enorme para esse trampo que eu faço com muito carinho para vocês, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo, isso também ajuda bastante, fiquem bem e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Valeu!